E, Chica, tem uma questão interessante nisso, que é, além da questão técnica, o desenvolvimento comportamental está cada vez mais premente. Exatamente. Cada vez as pessoas estão dando muito mais importância no seu desenvolvimento profissional, não só as questões técnicas, mas as questões comportamentais, porque você sabe que a maioria das pessoas é contratada pelas habilidades técnicas e demitidas pelo comportamento. Então, hoje o desafio é muito maior. O desafio é juntar a atualização técnica com ajustado o comportamento para o momento que nós estamos vivendo. Então, como é que você vê isso? Não, isso é perfeito. Quer dizer, como é que você pega uma coisa que você aprendeu e você coloca em prática? Ah, eu fiz um curso de gestão. Tá bom, você é um gestor? Ah, eu fiz um MBA em negócios. Mas você tem um negócio? Você é um empreendedor? Há uma ponte muito longa entre o conhecimento ou a informação e a aplicabilidade do conhecimento. Então, concordo plenamente que, às vezes, você tem tudo na cabeça, muitos conceitos, e na hora de aplicar, você não consegue aplicar. Ah, e não consegue aplicar por quê? Porque nem todo mundo da sua equipe no hospital fez o mesmo MBA que você, ou fez o mesmo curso que você. E é por isso que eu gosto muito da sua linha de estudo agora, Gordilho, que é a liderança das equipes, porque não adianta nada você sozinho ser o dono do hospital ou o diretor da clínica se você não tiver essas habilidades comportamentais. Na Dom Cabral, a gente fala muito em soft skills, mas não é porque são leves, é porque são sutis. São hard skills, que são aqueles diplomas que a gente tem na parede, e soft skills, que são aquelas sutis, de habilidade de comunicação, de relacionamento, de entender o outro, de perceber o que o outro tem de dúvida, de até de não querer queimar o seu colaborador, dando para ele uma meta que você sabe que ele não vai cumprir. Quer dizer, tem muitas sutilezas por trás da liderança. Isso é tão importante, Chega, que cada vez mais, dentro dos meus programas de liderança, dentro do PROAMA, que é o Programa da Aceleração da Maturidade Gesta na Saúde, a gente tem uma linha inteira para trabalhar soft skills, onde eu trabalho liderança, inteligência emocional, a base de tudo, solução de problemas, gestão de conflitos, gestão do tempo, formação de equipes. Então, o processo de desenvolvimento, ele está ficando tão mais complexo quanto o mundo que a gente vive. Não dá mais para pensar que você vai fazer um MBA e vai voltar, não, resolvi o meu problema. Vai sair da faculdade e resolvi o meu problema. Cada vez mais, o mundo vai se transformando em uma velocidade maior e nós precisamos de profissionais que saibam se transformar junto. Perfeito. Você sabe que a transformação digital, eu sei que você começou pela tecnologia na saúde, né? Eu gosto muito dos conceitos dos 4Ds. Na verdade, são 5Ds da transformação digital. Vê se vocês concordam comigo. O primeiro é a digitalização, óbvio. A gente está aqui hoje, você em Salvador e eu aqui em São Paulo. Vi aqui que o Fabrício está em Florianópolis, a Renata está em Brasília. Olha que barato, isso é tecnologia. A gente não precisou, cada um de nós, gastar dinheiro com avião, com passagem aérea e hotel para estarmos juntos. Isso é digitalização. O segundo é a desmaterialização. Que é exatamente isso, cada um está no seu próprio escritório ou no seu próprio quarto. A terceira é a desmonetização. Como que você ia imaginar ouvir Roberto Gordilho ao vivo e de graça? A Laiana está falando de Manaus, Gordilho. Olha que sensacional. E hoje, de graça, você pode fazer um curso na USP, você pode fazer um curso em Harvard, você pode fazer curso na Sorbonne. Óbvio que você não vai fazer todos os cursos, porque sempre tem alguns pagos e alguns gratuitos. No nosso canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos, da Sobramex, você sabe que eu apelidei de MBA em Pílulas, que é o nome do livro que a gente está lançando o mês que vem. Porque são várias pílulas e de graça. E eu sei que se eu entro no seu canal do YouTube, do Gé Saúde, que tem lá um monte de informação gratuita. Então, é desmonetização. Democratização. Você pode estar no sexto ano de medicina, se você quiser, você já está assistindo os mesmos conteúdos. Então, é o técnico de enfermagem, se ele quiser aprender gestão, ele consegue. Você não precisa ter título nenhum. É democrático. Então, são os quatro Ds. Digitalização, democratização, desmaterialização, desmonetização. Eu falei tudo isso porque a gente entra numa questão onde aprender, e antes era uma grande desculpas, ah, eu não tenho dinheiro para investir. Eu não tenho tempo para investir. Você pode estudar cinco minutos na hora que você está no banho, ou até no banho mesmo. Hoje você pode pôr o celular lá, enquanto você está tomando banho, você está assistindo uma live ou uma aula. Então, está muito mais democrático. Está muito mais barato aprender coisas. Só que tem um ponto, que eu sei que no nível que nós estamos aqui, de profissionais de saúde maduros, a gente não fica culpando, né? Ah, porque o hospital não me paga o treinamento, ah, porque não sei quem não financiou minha pós-graduação. Não. Cada um deveria investir na sua própria formação. Mas nessa questão da democratização e na desmonetização, um monte de informação você consegue de graça. Então, acho que realmente quebra algumas desculpas, né? Então, vamos lá. Vamos lá.